Mas eu estou muito, mas muito preocupado, não só com a trincheira, com a obra maior aqui, porque estamos vendo todo dia as notícias no jornal que o Estado não tem dinheiro, que agora vem o impresso, mas está devendo um monte de coisa, e a nossa dúvida é vão ter dinheiro para comprar, para pagar os 7 milhões aqui? Então nós temos que garantir isso, porque se uma vez mais, hoje fizemos em julho a audiência pública, mostramos o projeto e uma vez mais não vai acontecer, com que cara vamos ficar? É verdade, eu apostei no meu mandato, se não sair, se não sair, eu não saio mais nada, se eu não conseguir as questões de regularização, então eu estou empenhado aí, hoje tem uma grande audiência pública sobre a obra do contorno, que é a grande audiência pública que vai acontecer na concessionária, lá no Bosque da UF, então eu já agendei um horário para conversar com o engenheiro Rui, que eu quero que eles comecem a questão da trincheira, e quinta-feira, e quinta-feira eu vou lá de volta, veja os e-mails que eu e o Chico mandamos hoje, eu vi, eu vi, eu vi, 8 e 15 da manhã, o senhor já está mandando esse mês, então tá bom gente, conte com a gente, tá bom?